Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal, tudo bem com vocês aí, hein? Estamos fazendo mega lives, tá bom? E três horas da tarde, Cleo Loyola vai estar aqui no canal Cleo Loyola, eu sou mãe, com a mega live daquelas pra vocês. Gente, vamos falar sobre o Gilberto Gil, tá? Preta Gil aí que descobriu que tá com câncer maligno, né? E o Gilberto Gil que acaba passando mal em saber o que tá acontecendo com a filha e foi parar diretamente no hospital e também descobre doença grave, tá? Pai e filha agora muito doente. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu já quero pedir pra você que não é inscrito nesse canal pra se inscrever e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai gravando, quer dizer, vai lacrando. Gente, agora às três horas da tarde a gente vai estar ao vivo, tá bom? Aqui no canal Cléo Loyola ou Seu Mãe, eu convido todos vocês para estarem comigo. Três horas daqui a pouquinho, tá? Com um assunto muito sério aí que vai tirar aí muitas curiosidades do povo e também com muita pergunta que a gente vai estar respondendo, tá? Antes de eu falar o que realmente aconteceu aí com Gilberto Gil, o pai de Preta Gil, eu já quero falar pra vocês, ó, sobre o jogo de cartas. Me chama lá no meu Instagram, tá bom? Cléo Loyola, youtuber que estamos com a promoção de 50 reais. Adossamentos também em promoção aí, tá bom, meu povo? Não perca a oportunidade. Me chama lá pra marcar o seu joguinho de cartas, tá bom? Tem que ser bem com antecedência, porque graças a Deus tá bastante cheio, né? Se não fosse bom, não estaria tão cheio assim, né? Graças a Deus que tá e por a gente tá também de promoção. O trabalho aqui é forte. Gente, Preta Gil que descobriu, né, depois de seis dias estando internada, que está com câncer e agora foi confirmado que é um câncer maligno. Gilberto Gil, que ficou sabendo, né, do estado de saúde da filha e não aguentou, né? Se desesperou, porque afinal de contas um câncer e ainda os médicos noticiarem que é um câncer maligno, aí quem é o pai e a mãe que não se desespera? E ele que acabou sendo hospitalizado e acabou também descobrindo doença grave. Gente, se inscreve também no canal que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Que é o canal aí do meu amigo Johnny Cigano. Bora pra lá dar uma ajuda pra ele, tá bom? Que também tem aí informações quentinhas do mundo dos famosos. Bora ajudar ele aí a chegar aos 10 mil inscritos. Corre que corre pra lá, porque é mega forte. Gente, e o Gilberto Gil, que não aguentou, né? Quem é o pai que quer enterrar uma filha? Quem é uma mãe que quer enterrar um filho ou uma filha? A gente tem aí a mãe do Pelé, que enterrou o seu filho aí, ela estando com 100 anos de idade, né? E infelizmente ela foi saber depois, e ela aí que eu mesmo fiz a previsão que ia ficar com a mente um pouco, né? Como se diz, perturbada. E ela já estava, não ficou sabendo do filho. Foi uma das previsões que a única pessoa que acertou fui eu mesma, porque muita gente nem sabia que a mãe do Pelé estava viva, né? Através dos meus dons de revelações e as cartas, foi certeiro. E a mãe, com 100 anos, que enterrou o filho, lamentavelmente. Tem toda aquela questão da filha dele e tudo, mas infelizmente ele morreu aos poucos também de câncer. Muita gente perguntando o que é que está acontecendo no mundo dos famosos, gente. Gente, todo mundo, infelizmente, vai partir. Todo mundo está na mesma fila que a da morte. O que aconteceu com o Gilberto Gil, que ele descobriu agora também doença grave? Já vou falar para vocês agora, nesse momento. Mas me diga aí, de 10 a nota 1, vamos dar zero já mais para a Preta Gil, né? Quanto é que você dá aí para a Preta Gil? Preta Gil, que se lamentou muito pela morte de Paulo Gustavo, né? Ela que foi uma das pessoas que sofreu muito pela morte dele. Ele que tinha medo de morrer aí, né, com o coronavírus e acabou pegando. E ela também, que agora está apavorada. Nós temos aí também a Simoni, que também está enfrentando o câncer no intestino. Só que o câncer da Simoni não é tão maligno como o câncer da Preta Gil, tá? Vamos dizer assim, quando o médico diz, gente... Me fala aí, o que vocês acham? Quando o médico chega para você e diz assim, ó, você está com uma doença maligna. Vocês acham que é o final? Vocês já conheceram alguém que teve aí que passar pelo que a Preta Gil vai passar com câncer maligno e sobreviveu? Porque graças a Deus que ela tem muito dinheiro, tem convênio bom, tá? Mas a maioria das vezes nada disso adianta. E o Gilberto Gil, que não aguentou a dor no coração de saber que a filha está com essa doença, tá? Acabou indo parar no hospital. E indo parar no hospital, a sua pressão está muito alta. E segundo alguns médicos, ele também que está com a enfermidade gravíssima, gente, tá? Porque já tem a pressão alta, sintomas de diabetes, problema também no pulmão, o Gilberto Gil, tá? Que não está passando por uma saúde favorável. Agora o pai e a filha internados, lamentavelmente. E o Gilberto Gil que aí teve um susto. Já estava fazendo um tratamento aí por causa de diabetes, por causa de problema no pulmão, né? Que o pulmão dele não está bem. Nós temos aí também a Glória Maria, tá? Bora falar aqui bem claro. A Glória Maria, que teve um problema seríssimo aí no cérebro, né? Ficou dois anos afastado aí das redes de televisão, tá? Do Fantástico. Agora também descobriu que a Glória Maria está com câncer no pulmão. E é um nódulo bastante grande que ela vai ter que começar a fazer todo um tratamento novamente. E segundo a medicina, pode ser que ela não aguente. Por quê? Porque ela já está muito fragilizada, né? Dos dois anos aí que ela passou fazendo tratamento, fez cirurgia. Aí quando pensou que o câncer tinha ido embora, que o dela era bem na cabeça, de repente voltou de novo, né, gente? Vamos orar aí pela Preta Gil, pela Glória, né, que precisa também das nossas orações, tá bom? Porque ela é aquela que fazia o Fantástico, a Glória Menezes. Acho que é esse nome mesmo, se eu não estiver errado. Sabe como é que é Cleoloiola, né? Às vezes faz umas confusões aqui com o nome, que não é brincadeira. Ainda mais que eu não estou olhando no computador. Mas é aquela que sempre fez o Fantástico. Deu problema aí nela, né, com câncer na cabeça. Aí fizeram a cirurgia, ela tinha melhorado. Agora ela foi fazer novos exames e deu câncer no pulmão. A gente fica muito triste, porque a gente sabe que essa doença é uma doença infelizmente lenta, silenciosa e muitas vezes invisível, que a gente não pode desejar para ninguém. Aí fica o Gilberto Gil agora, que também está doente, junto com a Preta Gil. Tem também aí a Glória, né? Acho que é Menezes mesmo, aquela do Fantástico, também com câncer no pulmão. E outros mais. A fila todo mundo está, mas ninguém quer ir, né? Que é a fila da morte. E, lamentavelmente, a gente fica vendo todos os dias uma pessoa que adoece. Muitas vezes não tem nenhum conforto que esses famosos têm, graças aos trabalhos deles, né? De poder se recuperar, de poder ficar bem. É o que eu realmente acho, né? Porque, olha, dessa, quantos também descobriram que tem a mesma doença? E sequer vão poder fazer um tratamento digno, né? Melhoras aí para a Preta Gil, que está com câncer maligno. Gilberto Gil, que não aguentou, já está com problema no pulmão também, tá? E com problema de diabetes. E a Glória, eu acredito que seja realmente Menezes. Aquela morenona, bonitona, Fortex, tá? Que teve problema aí também, em relação a câncer na cabeça. E agora enfrenta um também no pulmão. Temos também o Celso Portioli, né? Que não está nada bem de saúde. Também está enfrentando um câncer. Lamentavelmente, que Deus possa nos guardar de uma doença tão cruel como essa. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos. Me chama lá no Instagram, Cleo Loyola YouTube, para aquele joguinho de cartas Fortex. E que Deus possa nos abençoar com o melhor que nós podemos pedir, que é a saúde. E que Deus possa nos abençoar com o melhor que nós podemos pedir.